Uma consulta pública aberta pelos Ministérios da Economia e das Comunicações quer ouvir a opinião da sociedade sobre os encargos do setor de telecomunicações. A consulta pública quer coletar diferentes opiniões de instituições, empresas, associações e consumidores sobre como melhorar a cobrança de encargos que incidem sobre o setor de telecomunicações. Com a iniciativa, o governo federal quer ampliar o acesso à banda larga e à inclusão digital no Brasil, oferecendo preços mais acessíveis. Eu acho que a fronteira que a gente precisa como sociedade se debruçar bastante é a questão da racionalização de encargos. Que todos possam trazer isso para a gente, vai nos ajudar muito nessa etapa inicial do projeto. Não se trata de validar algo que já foi concluído, mas sim de contribuir para que a gente faça um projeto que de fato se transforme em uma realidade de política pública. A consulta fica aberta até 1º de outubro no Participa Mais Brasil.